Quando eu te encontrei Por ti me apaixonei E vou te amar até o fim Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Os teus beijos me enlouquecem O teu olhar me pão louco O teu corpinho me aquece Com a beleza do teu gosto O teu corpinho me aquece Com a beleza do teu gosto Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Quando eu te encontrei Eu vi logo que eras pra mim Por ti me apaixonei Por ti me apaixonei E vou te amar até o fim Por ti me apaixonei E vou te amar até o fim Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira A minha beira Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Os teus beijos me enlouquecem O teu olhar me põe louco O teu corpinho me aquece Com a beleza do teu rosto O teu corpinho me aquece Com a beleza do teu rosto Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida inteira Ai como é bom acordar com você A minha beira Eu vou te amar até morrer Eu vou te amar a vida não Eu vou te amar a vida inteira Você vai te amar até morrer